O Conselho Tribal de um povoado no leste da Índia ordenou o estupro coletivo de uma jovem de 20 anos. A agressão foi um castigo porque a garota manteve um relacionamento com um rapaz de outra comunidade e não tinha dinheiro para pagar uma multa imposta pelo órgão. Treze homens, entre eles o chefe do conselho local, foram presos por envolvimento no crime, que aconteceu terça-feira à noite no estado de Bengala Ocidental. O caso foi no remoto vilarejo de Subalpur, 240 quilômetros a oeste de Calcutá, um dia depois de a jovem da tribo Santal ser encontrada com um homem muçulmano. A moça se recupera em um hospital. O quadro dela é estável. Os exames médicos foram feitos ontem por um pedido da polícia, que já pegou os resultados. Os conselhos locais, formados pelos habitantes mais velhos dos povoados, exercem uma enorme influência em regiões rurais da Índia e impõem frequentemente castigos por supostas falhas morais. O caso voltou a chamar atenção para a violência sexual contra as mulheres no país. Há pouco mais de um ano, uma estudante indiana morreu por causa dos ferimentos sofridos em um estupro coletivo dentro de um ônibus na capital, Nova Delhi.